E aí galera, meu nome é Gustavo e hoje eu vou estar ensinando pra vocês como resolver esse erro aqui. Vocês criaram um pendrive bootable pra instalar o Windows 10, 7, seja qual for a versão, e aí quando iniciou, você apertou pra ligar o computador, você caiu nessa tela aqui, falando que deu um erro. É... Legacy Boot of Web Media. E aí eu vou ensinar hoje, no modo fácil, como vocês resolvem isso. Inclusive aqui até fala como vocês resolvem, ó. Tá falando que se você quer, né, dar boot pelo BIOS ou Legacy Mod, você tem que seguir o segundo espaço. É... que é deixar a partição em MBR e o sistema aqui no modo BIOS. Lá quando você vai criar o pendrive bootable, você vai ter que criar o pendrive de novo. Então provavelmente você já tem o Rufus instalado. Se você não tiver, você vai ter que baixar ele. Eu vou deixar o link aí na descrição. Mas você vai ter que baixar o Rufus novamente. Só você entrar aqui, ó, no Google, digitar Rufus também. Eu vou deixar o link na descrição, mas... Só você digitar no Google é o primeiro resultado. Aí você vem, desce aqui pra baixo. E tem as opções de download. Você baixa seu primeiro aqui que vai dar certo. Mas voltando ao vídeo. Você abre o Rufus. E aqui você vai selecionar seu pendrive. Que você tá colocando a Easy. Vai selecionar o Windows. O que eu tenho aqui. Eu vou selecionar. E aqui, galera, tá vendo? Esquema de partição. Tá em GPT. E aqui, ó, de acordo com a mensagem que ele tá dando pra gente. Você tem que deixar em MBR. Então aqui em esquema de partição, você vai mudar. Vai pôr MBR. E aí você já pode ver que o sistema de destino também muda. Com BIOS. Igual tá pedindo aqui, ó. Tá pedindo. É Target System BIOS. Então, vai ficar de jeito também. MBR e BIOS. E aí você vai criar seu pendrive normal. Vai clicar aqui em iniciar. Vai deixar criar seu pendrive. Deve demorar um pouquinho. 5 pra 10 minutinhos. E aí depois, quando você for ligar o computador novamente. Você não vai cair nessa tela. Já vai começar a instalação do Windows normal. Você vai instalar o Windows certinho. Qualquer erro aí, vocês comentam. Mas é isso que faz pra resolver. Certo? Falou!